Olá minha gente, estamos de volta aqui ao Dialoga Ribeirão. Nesta oportunidade queria refletir com vocês sobre o fato de que estamos a caminho de mais um golpe militar. Desde que as forças golpistas se consorciaram para derrubar Dilma Rousseff e atacar o PT, os militares que estavam longe do poder político há 30 anos também se assanharam. E o golpe, especificamente militar, começou a ser gestado antes mesmo da eleição de Jair Bolsonaro. Três fatos comprovam isso. Primeiro, Bolsonaro sustentava que a eleição de 2018, a final vencida por ele, estava sendo fraudada. Lula sugeriu até que seus eleitores, pateticamente, fotografassem a urna eletrônica após a digitação do voto para comprovar posteriormente a fraude. Nunca explicitou quem seria o fraudador. Só desejava mesmo atiçar seu eleitorado maluco para justificar o golpe e ganhar votos. Segundo, o ex-comandante do exército, Eduardo Vilas Boas, confessa num livro que pressionou o STF para manter Lula na prisão, para que o STF não concedesse ao presidente o salvo conduto. E mais, confessa que isso foi uma decisão da cúpula militar, revelando que os militares de alto coturno também estavam embarcados no golpe de 2016 e poderiam seguir adiante com seu plano golpista. Terceiro, o atual vice-presidente general Hamilton Mourão já havia declarado publicamente, antes da eleição de Bolsonaro, que os militares estavam numa situação de, aspas, aproximações sucessivas. E que, se as instituições não fossem capazes de solucionar o problema político do país, eles, os militares, iriam impor suas próprias soluções. E avisou, aspas, essa imposição não será fácil. Uma vez eleito, Bolsonaro passou a atacar o STF, que é o guardião da institucionalidade. Enquanto seu filho Eduardo dizia publicamente em palestras que bastariam um cabo e um soldado para fechar a Suprema Corte. Não era só basófia ou arrogância política. O plano de aplicar um golpe militar estava, e ainda está, na cabeça de Bolsonaro e dos militares que o cercam e integram seu governo. Já no governo de Temer, os militares ocuparam o Ministério da Defesa, que até então sempre foram ocupados por um civil. Ainda sob Temer, tomaram a chefia de gabinete da Casa Civil, a ABIN e a FUNAI. Após Temer, a presidência da república e a vice-presidência, como se sabe, passaram a ser ocupadas por dois militares da reserva, Jair e Hamilton. Ambos militarizaram completamente o governo. Os fardados passaram da chefia de gabinete da Casa Civil para o comando da própria Casa, para o comando da pasta. Absurdo! Um militar ministro da Casa Civil com a função de fazer política. Os armados não fazem política nas democracias. Além da Casa Civil e da defesa, os militares ocupam hoje as pastas da educação, da saúde, segurança institucional, infraestrutura, secretaria de governo, ciência e tecnologia, controladoria geral da União, minas e energia e secretaria geral da presidência. Todas pastas estratégicas. Agora, mais recentemente, a SECOM, Secretaria Especial de Comunicação, encarregada de toda a comunicação do governo federal, bem como a Petrobras, foram entregues ao comando dos militares. Não é possível imaginar um governo mais militarizado que esse. Nem na ditadura foi assim. E isso tudo não é apenas confiança ou simpatia por militares. É parte do golpe que está a caminho. A completar a tropa da caserna. Jair Bolsonaro, desde que assumiu o governo, vem cortejando os militares de baixo coturno. Participou de 24 formaturas de cadetes nas Forças Armadas. Praticamente duas por mês. E vem cooptando as polícias militares dos estados, inclusive com um projeto de lei que retira a autonomia dos governadores sobre essas polícias. Para amarrar bem o pacto castrense, Bolsonaro aumentou o soldo e preservou a aposentadoria dessa soldadesca toda. Com tamanha tropa a bordo, caso perca a eleição de 2022, o golpe do capitão e seus generais será uma moleza. Um passo curtinho, quase que natural. Mas o golpismo militar não para por aí. O butim dos generais será a sucessão de Jair Bolsonaro em 2026. Da última vez, os militares ficaram 20 anos no poder. Desta vez, só Deus sabe. Quem viver, verá. Por hoje era isso. Gostaria de agradecer a companhia de vocês e pedir que continue curtindo as nossas postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter. E que se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.